E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Flávio de Geografia, e a gente vai falar nessa videoaula sobre paisagens naturais do Brasil. Certo? Esse conteúdo, ele tá no livro 2 do SAI, página 756, e esse vídeo vai ser voltado para a turma do primeiro ano, os alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, no Brasil, é possível identificar quatro grandes formações vegetais. As formações são elas, florestais, complexas, herbáceas e litorâneas. As florestais, nós temos a floresta amazônica, a mata atlântica, a mata dos cocais e a floresta subtropical. As complexas, nós temos Cerrado, Caatinga e Pantanal, as herbáceas, campos, litorâneas, mangues e dunas. Bom, vamos falar dos biomas, certo, galera? Bioma. O que é bioma? Vamos conceituar, né? Bioma é o conjunto de seres vivos de uma área. É entendido também como conjunto de ecossistemas terrestres. É na biosfera que se encontram os biomas, associações relativamente homogêneas de plantas, animais e outros seres vivos com equilíbrio entre si e com o meio físico. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Aí eu coloquei pra vocês, galera, o mapa de biomas que nós temos aqui do Brasil, com as devidas legendas, certo? Vocês podem acompanhar aqui no canto superior do mapa. Nós temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Chamam atenção para essa área aqui, verde clara, certo? Em que contém todo o bioma da Amazônia, certo? Bom, falando mais um pouco sobre a Amazônia, é um bioma composto de floresta latifoliada, ou seja, folhas largas e grandes, certo? E é uma floresta equatorial. Possui árvores de grande, médio e pequeno porte. É uma vegetação, gente, de mata fechada, certo? A Amazônia. Já o Cerrado é conhecido como a Savana Brasileira. Possui arbustos irregulares, com galhos tortos e retorcidos, caules de casca grossa e raízes profundas. Observem nessa imagem que eu coloquei. Esses galhos, eles estão bem retorcidos, né? Bem tortos, certo? E possuem casca bem grossa, como vocês podem ver aqui, ó. Casca grossa, né? As raízes, gente, são bem profundas, certo? Agora a gente vai falar sobre o bioma da Caatinga. Essa vegetação pode ser encontrada no sertão nordestino e norte de Minas Gerais. Possui árvores e arbustos espientos, com predomínio de vegetação de cactácea, né? Os cactos, olhem aqui, observem nessa imagem. Vários cactos aqui amontoados, né? Também é uma vegetação de clima bem seco, ocorre pouco vento, é muito quente, certo? Já o Pantanal é o oposto. Ocupa áreas a oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas vocês podem observar que tem ocorrência de lagos. Vários lagos aqui, né? Uma vegetação bem verde, bem rica e muito bonita visualmente. Já o Pampa, ele é caracterizado pela vegetação rasteira e pode ser encontrado na região sul do Brasil. Ótima região para a criação de gado pastoreio. A Mata Atlântica, por sua vez, é uma vegetação densa e exuberante. Estende-se por quase todo o litoral brasileiro. Agora eu chamo a atenção de vocês para outras formações vegetais brasileiras. Como a Mata dos Cocais, que é um tipo de vegetação brasileira que ocorre na região norte e nordeste do Brasil. Região denominada de Meio Norte. Corresponde a uma área de transição envolvendo vários estados e vegetações distintas. Observem aí, ó. Várias árvores de cocos aqui, né? Já os mangues, eles correspondem a uma vegetação que se apresenta em áreas costeiras. Compreendendo a uma faixa de transição entre aspectos terrestres e marinhos. Observem aqui nos mangues, galera. Que as árvores, né? Essas árvores aqui, elas têm suas raízes bem expostas. Parece até um pântano, né, gente? Também tem presença de crustáceos, né? Caranguejos são muito encontrados aí. Agora nós vamos falar sobre as dunas, que são montanhas de areia fina formadas pela ação do vento. As dunas parecem tanto em deserto, né? Elas aparecem tanto em desertos quanto no litoral. Eu chamo a atenção para as mais famosas, que são as dos lençóis maranhenses, que tem cerca de 250 quilômetros de... Aliás, fica a cerca de 250 quilômetros de São Luís e Jericoacoara, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. Observem nessas duas imagens. As dunas, né? São bem destacadas, né? Olha aí, nessas imagens que eu coloquei para vocês, certo? E por último, nós temos a Floresta de Araucárias, que é uma formação vegetal brasileira que se desenvolve especialmente nos estados da região sul do país e em partes de relevo mais elevados e frios de São Paulo e Minas Gerais. E eu agradeço, galera, por vocês terem me acompanhado nesse vídeo até aqui. Se surgiu alguma dúvida, volta o vídeo, faz uma pausa, certo? Uma breve pausa. Faz suas anotações, certo? Continue estudando também pelo livro, beleza? Aguardem as próximas vídeo-aulas, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, fui!